Música Ator irá entrar numa comédia romântica e continua a apostar forte na restauração. Embaixador Delcal, Pedro Teixeira marcou presença no primeiro dia do Rock em Rio, além de revelar a preferência pelos Muse, uma das estrelas do primeiro dia do evento, o ator falou ainda do momento profissional, anunciando que começa já amanhã, 25, a filmar, abre aspas, quero te ter a NTO, fecha aspas, uma comédia romântica que irá estrear no final do ano. Apesar de ter construído a carreira na representação, Pedro Teixeira tem vindo a conquistar os portugueses com os dotes de apresentador, especialmente ao lado de Cristina Ferreira em, abre aspas, apanha-se, P-U-D-E-R-E-S, fecha aspas. E no momento de falar do programa, o ator não poupa nos elogios a apresentadora da TV. Abre aspas, para além de ser uma amiga é excelente profissional. É uma máquina. Só não aprendemos com os melhores se não quisermos. Estou melhor agora e espero estar melhor no F-U-T-U-R-E-O, fecha aspas, diz. Apesar de se sentir confortável na apresentação, Pedro Teixeira salienta que é ator. Abre aspas, sou ator, tenho feito os meus trabalhos em representação e vou F-A-Z-E-N-D-O, fecha aspas, Conta, revelando que pretende fazer teatro até ao final do ano. Abre aspas, irei fazer teatro brevemente, mas ainda não há nada em concreto, fecha aspas, refere. Certa está a viagem para o Algarve durante o verão para voltar a postar no Jardim da Vila, um espaço de restauração situado em Vila Moura. O que faz com que os próximos meses sejam divididos entre Lisboa e o sul do país e com que as férias da filha, Maria, sejam repartidas entre o pai e a mãe, a atriz Cláudia Vieira. Certa está também, tal como no ano passado, a presença de Sara Matos ao lado do namorado em Terras Algarvias. Independentemente da área, Pedro Teixeira garante que tem muitos sonhos para realizar. Abre aspas, se não sonharmos, P-A-R-A-M-O-S, fecha aspas, conclui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma